Vamos começar falando sobre essa perseguição judicial, midiática, política que existe aos líderes da América Latina como um todo. Ontem teve mais uma notícia contra a ex-presidenta Cristina Kirchner, que também é uma coisa que a gente tem acompanhado aqui. Se vocês puderem comentar se há alguma ação coordenada por parte dessa direita, dessa imprensa, e como é que a gente pode combater isso? Olha, presidente, eu vou dizer o seguinte, eu lembro sempre uma frase do Milor Fernandes. Milor Fernandes dizia no tempo da ditadura que o fato dele ser paranoico não quer dizer que ele não estivesse sendo perseguido. Eu acho que o fato de eu não acreditar em teoria de conspiração não quer dizer que algumas teorias de conspiração não sejam verdadeiras. Porque é muita coincidência que todos os líderes da América do Sul, alguns são derrotados, o poder econômico entra para ajudar na eleição, etc. Quando conseguem, vão por aí. Mas quando não conseguem, usam outros meios que usaram contra a presidenta Dilma e como estão usando agora, inclusive continuam a usar com o presidente Lula. E também, até mesmo para quem não está no poder, está na oposição, como é o caso da presidenta Kirchner. Bom, o presidente já se manifestou, inclusive, no Twitter, a presidenta do PT também. Mas eu acho que realmente é uma coisa muito preocupante, que nós chegamos a fazer uma grande integração da América do Sul. Isso é uma coisa que, de fato, incomodou, porque isso aqui era um quintal. E eu acho que a capa do Economist, que mais incomodou certos centros de poder, não foi nem tanto aquela do Cristo Redentor saindo. Mas é uma capa que mostrava a América de cabeça para baixo e dizia que nós não éramos mais o quintal de ninguém. Eu acho que tem gente que acha que a gente deve ser quintal. Olha, além dos problemas que estão acontecendo no Brasil, na Argentina, em El Salvador, começa a acontecer a mesma coisa. No Peru, a mesma coisa, em Honduras. Ou seja, há quase que uma perseguição sistemática, tanto do Poder Judiciário, quanto da imprensa, contra a democracia no país. Da minha parte, eu acho que nós temos que reagir. Eu estou fazendo aquilo que eu acho que devem reagir do ponto de vista político. Os advogados estão trabalhando do ponto de vista jurídico. E eu, sinceramente, não dá para a gente ficar só lamentando, lamentando, lamentando. Eu acho que nós temos que lutar para reverter essa situação. Aqui no Brasil nós vamos ter eleições em 2018. É um momento muito oportuno para que o povo brasileiro possa fazer as mudanças que ele entende que devam ser feitas. E eu acho que se a gente retomar o processo democrático no Brasil com o governo progressista, eu acho que o Brasil tem chance de influenciar positivamente outros povos da América Latina, que certamente estão com saudade, nesse momento, do tempo em que os setores progressistas governaram o país da América do Sul. Você quer começar uma coisa muito bem? Não, eu queria falar dessa caravana. Eu acho que essa caravana está sendo um grande sucesso. O presidente Lula passou por Campos. Depois do Campos esteve em Maricá. Rodou a Baixada Fluminense. Magé, Caxias, Belfor Roxo, Nova Iguaçu. E vai acabar hoje na UEG, num grande ato. Então, essa caravana, presidente, foi muito importante aqui no Rio de Janeiro. Vocês viram a quantidade de institutos federais fluminenses que foram feitos no Rio de Janeiro. Aqui só tinha oito escolas técnicas. Hoje tem 30. Foram feitos 22. Vocês viram a universidade aqui na Baixada Fluminense, na Universidade Rural, lá em Nova Iguaçu, 3.500 estudantes. Vocês viram o povo dessa região aqui, nesse município, em Nova Iguaçu. Na verdade, toda essa região que a gente passou aqui, Estrada de Madureira, antigamente os trabalhadores colocavam saco plástico nos pés. Quando saiam para não pisar na lama. Então, o presidente Lula fez muito pela Baixada Fluminense, fez muito pelo Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que essa caravana está sendo extremamente vitoriosa, presidente. Olha, a caravana é a melhor forma que eu encontrei para que a gente pudesse revisitar o Brasil. Fazer uma visita profunda nas entranhas de cada região do Brasil. E a gente discutir com o povo aquilo que é, as coisas que mais se necessitam para a gente voltar a recuperar a autoestima, o crescimento econômico e a geração de riqueza e a distribuição dessa riqueza. Eu fiquei impressionado porque havia a tentativa de vender um clima negativo com relação à caravana. Havia a tentativa de vender um clima tenso nos meios de comunicação sobre os enfrentamentos políticos que até aqui no Rio de Janeiro. E nós estamos terminando a caravana num clima de muita tranquilidade, de muita ordem. Uma caravana em que teve uma coisa muito pacífica ao longo do percurso da caravana. E eu espero agora, depois dessa caravana aqui, depois da manhã, descansar e convidar vocês para que, na segunda quinzena de fevereiro, depois do carnaval, nós vamos retomar as caravanas pelo sul do país, depois pelo norte do país e, por último, fazer as caravanas no centro-oeste, fazendo um levantamento do que o povo espera, do que o povo quer, do que o povo precisa, os prejuízos que o povo está tendo agora. E eu acho que isso vai permitir a gente construir um bom programa para disputar as eleições de 2018. Presidente, só falar uma coisa aqui. Hoje à noite o senhor vai na UERJ. Eu acho que é muito importante, presidente, você que foi o presidente que mais cuidou da educação, de universidade pública, ter um olhar para essas universidades do estado do Rio de Janeiro. A UERJ e a UENF precisam de um socorro federal. Eu acho que só o senhor pode, num momento como esse, estender as mãos para universidades tão importantes. A UERJ está numa situação lamentável, de abandono. Apesar disso, está entre as dez melhores universidades do país. Eu fiquei, nessa andança pelo Rio de Janeiro, a gente quando encontra um prefeito, o Celso Amorim, o prefeito está só pagando, o prefeito que está fazendo muito, ele está pagando folha. Tem prefeito que está atrasando salário três meses, quatro meses. Na época que o Lula era presidente, você tinha muita coisa. Tinha pró-jovem trabalhador, pró-jovem adolescente, centro de valorização profissional, você tinha pontos de cultura, você tinha segundo tempo, você tinha obras na cidade, tinha construção de universidades. É impressionante como as coisas mudaram, Celso. Eu queria chamar você para sentar aqui do lado do presidente. Um pouquinho aí. Ele é mais velhinho, então eu preciso sentar mesmo. Acho que é melhor você sair. Vou começar a malhar duas horas por dia com o presidente também. O que ele vai se apresentar agora? Muito obrigado. E, Eduardo? Eu acho que talvez seja o que me permite apresentar uma coisa. Ótimo. Não, só para dizer também. Aqui, ó. Ainda continuando. Só para dizer também, falando da caravana, eu participei de um pouco da caravana no Nordeste e agora aqui, né? Eu acho que a caravana também é uma forma de resistência. Porque o que acontece é que a gente sente, digamos, muita coisa que está acontecendo e o povo está passivo, porque não tem esperança, não sabe o que fazer. Então a caravana é uma maneira de aglutinar, de mobilizar. E a coisa mais importante é mobilizar. Inclusive mobilizar para que a candidatura do presidente Lula possa ocorrer, porque isso é uma coisa importante, a candidatura para o futuro. Mas é muito importante e é um fator de mobilização e de resistência para impedir esse sucateamento que está sendo feito no Brasil. A gente acabou de passar na SEDAI, né? A gente viu que a Bolívia lá nacionalizou a água para não permitir que ela seja tratada como mercadoria e aqui querem fazer o contrário. Então eu acho que essa também tem esse sentido de resistência a essas mudanças e a esses retrocessos. Além também de resistência em relação ao que eu acho muito grave, porque eu outro dia estava assistindo a uma palestra, eu achei uma coisa interessante, dizia o seguinte, a diferença entre a democracia e a ditadura é que na democracia, quando alguém bate na sua porta às seis da manhã, você sabe que é o leiteiro. No Brasil, infelizmente, por esse critério, nós já estamos vivendo um estado policial, haja visto o que acabou de acontecer na cidade federal de Minas Gerais. Então a sua ida ao ERG também tem esse simbolismo hoje, eu acho. O senador Lindbergh tocou no assunto da UERG e da crise da UERG. Você tem falado nos seus discursos sobre a federalização do ensino. E eu queria saber se existe uma proposta de federalizar universidades estaduais que estão em crise, que estão passando por uma situação tão difícil. Você sabe que para federalizar uma universidade, você tem que ter resultado de permissão de um governador de estado. Obviamente que se tiver uma universidade federal, uma universidade estadual que esteja numa situação difícil, e o governador acha que não tem condição de tocar, não há por que o governo federal não assumir uma universidade estadual. Uma das coisas que eu estou pensando, o Fernando Haddad já está fazendo um estudo, junto com a Luiz Mercadante, junto com o Renato Janine, que foi também ministro da Educação da Dilma, para que a gente possa federalizar o ensino médio nesse país. O ensino médio no Brasil é de má qualidade, ou seja, em quase todos os estados da federação, e eu acho que o estado tem que propor, o governo federal propor, assumir a responsabilidade de cuidar do ensino médio, e isso seria um passo gigantesco para a gente melhor formar os nossos jovens e preparar-nos para uma profissão e preparar-nos para uma universidade. Eu estou convencido que é possível fazer isso, e nós vamos propor. E aí, obviamente, que se você ganha as eleições, você tem que chamar todos os governadores para fazer um estudo profundo sobre a realidade de cada faculdade estadual, de cada universidade estadual, para que você não deixe uma casa de ensino fechar nesse país por conta de incompetência. Agora, o que é que nós estamos vendo? É que com a PEC 95, que limita os gastos, que para mim, na verdade, limita os investimentos na educação, nós estamos hoje com institutos já com problemas financeiros, nós estamos com universidades federais com problemas financeiros, laboratórios não estão sendo concretizados, prédios novos que estavam previstos ser feitos não estão sendo feitos, ou seja, não houve a manutenção da expansão universitária que a gente queria tanto fazer nesse Brasil. E isso é uma coisa que necessita urgência, porque a cada semestre, ou a cada ano, que a gente deixa de formar um jovem, é um atrado para o Brasil. E eu estou convencido que o Brasil, no século XXI, só vai conseguir dar um salto de qualidade se ele conseguir aumentar, e muito o número de brasileiros com títulos de doutores, com mestrados, com pesquisadores, sabe, pesquisando coisas de interesse do brasileiro. E isso precisa de dinheiro. Se você quiser colocar a educação na rubrica de gastos, significa que você não vai produzir nada a nível da educação. E, para mim, o investimento em educação é uma coisa primordial para a gente poder fazer o Brasil recuperar a sua soberania, o Brasil voltar a crescer, e o Brasil voltar a se desenvolver. Eu não acredito noutra coisa no Cedifo. É uma coisa impressionante, né? Então, é isso que o presidente está falando aí e é fundamental. Tudo que aconteceu na política externa só aconteceu porque o povo brasileiro tinha recuperado a autoestima. E você quebrando a educação, quebrando a saúde, você quebra a autoestima também. E se o povo começar a se achar ruim, tudo fica ruim mesmo. Quer complementar a rede brasileira? Não. Gabriel. Gabriel, da Rede Brasil Atual, ITVT. Eu gostaria que o presidente falasse um pouco sobre a importância do referendo revogatório e gostaria também de estender a pergunta ao Lindeberg, eu sou o Soborinho. Qual é a pergunta? Fala mais alto. Referendo revogatório. A importância. E também estender a pergunta... Referendo revogatório. Ah. Também estender a pergunta sobre como desfazer certas medidas de austeridade tomadas em âmbito estadual. É você, Lindeberg? Não, quero sim. Hein? O presidente vai falar sobre o referendo revogatório, que eu acho que é importante dizer o seguinte. O Rio de Janeiro só sai dessa crise dentro de um projeto nacional. E para mim, só o presidente Lula pode tirar o Rio de Janeiro dessa crise. Primeiro, num momento como esse, tem que acabar com esse discurso de só ajuste fiscal. Tem que ter investimento. E o Lula fez muito investimento no Rio. Investimento em infraestrutura. Vocês passaram nas cidades da Baixada Fluminense, mas na cidade do Rio de Janeiro. Então, primeiro, vai ter que ter papel do Estado. Segundo, a Petrobras investia no governo do presidente Lula, em média, 45 bilhões por ano. A maior parte dos investimentos da Petrobras se dão aqui no Rio de Janeiro. Sabe como está hoje? 15 bilhões. Um terço. Então a Petrobras tem que voltar a investir. Terceiro, o presidente Lula criou a Política de Conteúdo Nacional. Política de Conteúdo Local. Para fazer navios. E agora estão votando uma medida provisória 795, que zera imposto de importação para toda a cadeia de petróleo e gás. Se você trouxer uma plataforma de Singapura, você não paga nada. Se você comprar uma máquina fora, você paga zero de tributação. Se comprar aqui no Brasil, você paga. Então é uma loucura. Sabe qual é a consequência disso? Desemprego. O Estaleiro Malá tinha 6 mil trabalhadores. Tem 100 trabalhadores. Brasfels e Angra tinha 12 mil. Estava com 2 mil, só que demitiram ontem 500 trabalhadores. Tem 1.500 agora, presidente. Então é todos os estaleiros. A indústria naval para o Rio de Janeiro é o que a indústria automobilística é para São Paulo. Então dá para tirar o Rio de Janeiro da crise. Agora tem que estar articulada a um projeto nacional. E eu acho que a pessoa que pode fazer isso é o presidente do Rio de Janeiro. Só para, talvez, completar uma coisinha aqui. Uma das razões pelas quais a gente não foi a única, porque era também um lado político, hegemônico, mas uma das razões pelas quais a gente não assinou a Alca era para preservar a possibilidade de políticas industriais do tipo da política de compras governamentais. Que é fundamental. Que é o que os outros países fazem. Que aí você vai dizer, ah, não, os Estados Unidos não tem. E tem sim, só que lá é o Pentágono que compra. E todos os países têm. Quando teve um estaleiro agora na França, o Macron, com todo o liberalismo dele, disseram que ia vender para a Itália, mas que talvez a China estivesse envolvida, ele nacionalizou. Então nós temos que ter toda clareza sobre isso, de que essa política de conteúdo local é fundamental para dar emprego, é fundamental para o desenvolvimento industrial, é fundamental para o desenvolvimento tecnológico. Quando a gente fala do Rio de Janeiro, não é só... Os empregos industriais são muito importantes, mas o Rio de Janeiro, como eu já estava me lembrando, não tem o maior número de doutores. Você tem centros formidáveis, como o SEMPES e outros, que dependem indiretamente dessa possibilidade industrial. Então eu acho que isso é algo muito importante. e temos que ficar muito atentos, porque eu não sei se há algum outro acordo aí que esse governo ainda não pode firmar, que eles estão... Eu não sei porque está sendo muito secretivo como é que está sendo o acordo União Europeia-Mercosul. Eu não sei se ele não tem hoje, não tinha, na nossa época nós tínhamos tirado, mas eu não sei se ele não tem hoje alguma cláusula desse tipo. Eu tenho muita preocupação, como também, por exemplo, a indústria de remédios, tudo isso depende de compras de governo. E tudo isso são áreas em que o Rio de Janeiro é muito competitivo também. Então eu queria fazer esse comentário que complementa, porque você corre o risco não só de não ter a política, quer dizer, as pessoas aqui, os economistas ortodoxos, eles são contra a política industrial. Só que a gente está fazendo política industrial. Uma política industrial em Singapura, na Coreia, porque a gente está dando isenção no imposto para eles. Isso é que é o que está acontecendo hoje no Brasil. Olha, o referendo revogatório, na verdade é uma autorização que a gente vai ter que pedir durante o processo de campanha ao povo brasileiro para depois exigir que o Congresso aprove para que a gente possa ter autorização de rever as coisas. Ou você faz o referendo revogatório ou você faz uma constituinte. Mas o que eu quero que o povo saiba é que nós vamos querer autorização para desfazer algumas coisas que foram feitas no governo Temer que são muito prejudiciais ao Brasil e à sociedade brasileira. Então isso, eu faço questão de trabalhar essa ideia junto à opinião pública, trabalhar durante o processo eleitoral para que o povo vote consciente sabendo o que vai acontecer no Brasil. Porque se você ganhar as eleições e você não mudar a parte das coisas que já foram feitas, você não governa o país. Ou seja, você vai ser governante do país para atender aos interesses pura e simplesmente do mercado e não aos interesses do povo. É por isso que nós vamos batalhar muito pelo referendo revogatório e nós vamos precisar durante o processo de campanha se vai ser um referendo revogatório ou uma constituinte. E aí o Congresso tem que autorizar os dois. Eu acho que só um presidente eleito com muita liderança é que vai poder levar isso adiante. Eu acho que esses fatos todos se ligam muito, de certa maneira. E por isso é muito importante preservar a possibilidade e a elegibilidade dos verdadeiros líderes populares. Eu acho que isso é fundamental. Porque senão é outro golpe. Não é mais um golpe. Eu sou a Flora, sou do Brasil de Faro também. Falar um pouquinho mais do Rio de Janeiro. A gente estava na frente da CEDAI e eu queria de verdade a gente aprofundar um pouquinho como tirar o Rio de Janeiro da lama. Porque o Lindbergh falou do projeto nacional, mas como que isso seria feito aqui no Rio. A questão tanto da indústria naval, de petróleo e tudo mais, mas também aquilo das privatizações que estão acontecendo, a educação aqui no Rio e tal. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. Eu queria dizer uma coisa. Primeiro, privatização é uma mentira. Porque na realidade não é privatização, é desnacionalização. Porque, se for a privatização, parece que vem um empresário, o Hermílio de Moraes, um outro desse, não é nada disso. é desnacionalização. Muitas vezes até uma estatal estrangeira que compra, não é chinesa ou norueguesa. Então, todos esses teóricos econômicos que dizem que as estatais são ineficientes, eles são contra as estatais brasileiras, mas eles não são contra as estatais estrangeiras. Então, primeiro, eu vou colocar isso em termos. Eu acho que o Lindenberg disse muito bem. O Rio, por razões históricas, inclusive, tem uma ligação muito grande com o governo federal. Sempre teve. O Rio de Janeiro, a cidade, foi capital há muito tempo. Mesmo que não era capital, mas, digamos assim, o que estava em volta dependia desse próprio desenvolvimento. Então, eu acho que essa, isso que ele colocou, só uma política industrial dirigida, dirigida, no bom sentido da palavra, pelo governo federal e com investimentos do governo federal é que vai fazer, como você disse, tirar o Rio da Landa. É claro que o Rio tem muitos outros problemas também que são específicos do Rio de Janeiro. Então, você vai ter que lidar com ele de alguma maneira. Tem problemas de saúde, problemas de educação, problemas de criminalidade, mas eu acho que o presidente sem dito, eu só vou repetir o que o presidente disse, apenas que nem sempre é criminalidade, por exemplo. É um problema real, não há como esconder. Mas o principal raiz da criminalidade é a falta de emprego, é a falta de educação, a falta de saúde. Claro que não quer dizer que você não vai ter uma polícia, tem que ter uma polícia, mas acontece que você precisa basicamente dar condições para que o povo não precise, para que o jovem não precise entrar para o crime para ter uma perspectiva de vida. Tem que dar o apoio lá. Eu acho que tudo isso é muito ligado ao que o governo federal pode fazer, não? Sim, você falou. Não, falei porque eu estou dizendo que o senhor falou. Eu não vejo como o Rio de Janeiro conseguir voltar a crescer e se desenvolver, se não houver um acerto com o governo federal, para que o governo federal possa colocar um pouco de recurso, retomar a capacidade de investimento da Petrobras, retomar a capacidade de investimento da indústria naval. E isso tem que ser feito através de um banco de financiamento como o BNDES, tem que ser feito através do funcionamento do Banco do Brasil. Nós precisamos retomar obras de saneamento básico no Rio de Janeiro, que é muito necessário. E não é possível também o Brasil está bem se o Rio está mal ou o Brasil está bem ou o Rio está bem se a cidade está mal. É preciso que haja da parte do governo a compreensão que o Rio de Janeiro é o estado que mais sofre com a crise do petróleo hoje. Ou seja, é o estado mais vítima. O preço do petróleo estava quase a 120 dólares, o preço do petróleo cai agora para 50 dólares, a arrecadação diminuiu muito, a capacidade de investimento diminuiu muito. E quem tem que alavancar isso é o governo. É o governo federal que tem que chamar o governo do Rio e tentar pactuar uma política de investimento aqui como nós fizemos com o PAC em 2007. Todos os estados cresceram e todos os municípios cresceram. A hora que você começa a fazer a economia do Rio de Janeiro voltar a gerar emprego, gerar renda, a coisa vai voltando ao normal. agora, enquanto você tiver um estado sem poder pagar sequer salário, às vezes, três meses sem pagar salário, sabe, um estado sem poder fazer nenhum investimento não tem solução para o Rio de Janeiro. então, esse Rio é um estado muito importante, é um estado que, no fundo, no fundo, é a grande cara do Brasil no exterior. E quando eu falo de violência, quando eu falo de... eu falo de que quando você consegue ter emprego, salário, renda e educação, você diminui 50% da possibilidade de você ter violência. porque aí as pessoas não vão roubar um celular, não vão roubar um tênis, não vão matar alguém por causa de um casaco. Ou seja, se as pessoas estiverem trabalhando, você vai diminuir. obviamente que você precisa de polícia, você precisa de polícia melhor remunerada, melhor preparada, bem armada, mas o ideal é que a gente tente resolver o problema do crescimento do Rio para, junto com o crescimento, a gente resolver o problema da violência, da segurança e da volta, sabe, do Estado de Direito Democrático no Rio de Janeiro. A gente vai aqui perguntar o Pilha agora. Presidente, eu sou o Rodrigo Pilha da página Botando Pilha. no caso, mais uma vez eu vou colocar da Rede Globo. Muito mais do que uma imprensa vira-lata. Eu como um ciberativista e militante, como faço uma comunicação militante, para mim, é uma organização criminosa, que ajudou a matar o canciliê juntamente com o fascismo do judiciário, ajudou a matar Marisa, ajuda a matar sonhos, tenta matar o PT e tenta matar sua reputação. Como é que a gente pode fazer aí no futuro, de repente, com o Lula 2018, para, talvez, livrar o povo brasileiro dos crimes, dos excessos da Rede Globo e do judiciário? Olha, eu tenho a ideia de voltar a fazer uma nova grande conferência nacional sobre comunicação, aprovar um projeto de comunicação daquilo que nós queremos, aperfeiçoar, inclusive, aquele projeto que nós fizemos em 2009 e começar a discutir com o Congresso Nacional a aprovação de alguma coisa que democratize efetivamente. Nós não podemos continuar com o meio de comunicação menos preocupado com a informação e mais preocupado com a deformação, tendo lado, tendo viés ideológico, tendo compromisso, sabe? e, na verdade, criando parte da insegurança que tem o povo brasileiro hoje. Eu não quero censurar nenhum jornal, nenhuma televisão, nenhuma revista, nenhuma rádio. Quem tem que censurar isso é o povo, vendo ou não vendo, mas nós temos que ter, sabe, a coragem de apresentar um projeto de regulação que diminua o poder dos senhores do meio de comunicação e permita que a sociedade tenha um pouco mais de participação. Falando aí um pouco, ultimamente, se a gente tem convidido com outros meios de comunicação, acho que uma coisa muito importante também, além do que acontecer com as grandes redes e tudo, é criar maior pluralidade. Quer dizer, acho que o governo tem a obrigação de dar meios para que outros veículos possam se comunicar e criar uma pluralidade de informações. TVs comunitárias, TVs de universidades, tudo isso é muito importante. Agora, eu queria só mencionar uma rápida coisinha aqui, porque com relação ainda a esse problema da violência, eu estava sabendo agora que eu estou aprendendo aqui muita coisa, o programa que o Lineberg fez lá na prefeitura, que depois foi estendido para outras partes do Brasil, de você ter educação quase tempo integral ou de tempo integral com esporte, é também uma maneira de você tirar o jovem da droga. Então, é por aí que, trabalhando nesse, e eu acho que esse exemplo aí que teve de Nova Iguaçu, que eu não sei como é que está agora, mas enfim, como foi na época do Lineberg, eu acho que é um exemplo também que pode ser expandido para o Estado. E isso é muito importante, porque eu acho que ficar na escola, ter atividades culturais, a cultura é uma coisa muito fascinante. Eu, há pouco tempo, também, lá na, onde teve essa coisa do PT, lá no Circo Voador, eu ouvi a importância que as comunidades locais de Maricardia, de Nova Iguaçu, de lugares mais variados, dão as suas atividades culturais. Isso motiva, eu acho que isso é uma coisa que também não se pode perder. Muito bem. Mamão? Tá bom. Presidente, eu sou o Mamão, militante de base do PT, hoje estou cumprindo o PT nacional no Instagram. Eu queria falar um pouco com você sobre a questão que sai um relatório agora da ONU, que o Brasil é o país que mais mata defensores dos direitos humanos, sobre o Estado do Mato Grosso do Sul, onde o outro candidato, principalmente o Bolsonaro, tem falado que vai armar os fazendeiros para coibir a luta pelo direito à terra. A gente ampliou muito na questão da reforma agrária, mas a gente precisa ter um olhar mais atento para a questão dos povos indígenas, que hoje, particularmente, no Estado do Mato Grosso do Sul, sofre e vive muito na beira de estradas, principalmente na região de Dourados e na fronteira do Brasil com o Paraguai. O que o senhor tem... Então, eu conheço um pouco a realidade do Mato Grosso do Sul. Eu, quando era presidente, tentei resolver o problema, sobretudo dos índios Guarani e Cogos. Caiuá. Caiuá. Duas vezes. Tentei convencer os governadores a comprarem terra para que a gente pudesse dar um pouco de tranquilidade aos índios que têm o direito de ter sua terra. não sei por que não foi possível nem os governadores fazerem. E cada vez que eu vejo na imprensa um ato de violência fazendeiro dizendo que tem que matar, eu acho um absurdo. Ou seja, nós vamos ter que, outra vez, priorizar uma política indigenista para acabar de resolver esse problema de marcar as terras e deixar esse povo viver tranquilo. E, obviamente, que eu não sei quantos candidatos durante a campanha vão dizer que você vai resolver o problema da violência, o problema no campo com arma. Eu acho que a gente vai resolver com paz. Eu acho que você, obviamente que você precisa de uma polícia bem armada no centro urbano para cuidar da violência. você precisa, mas sobretudo de uma polícia envolvida com a comunidade, comprometida com a comunidade que trabalhe mais com inteligência e menos com violência. E para resolver o problema no campo, nesse país, você não precisa de arma, você precisa de terra. Você precisa fazer com que as pessoas tenham acesso à terra, tenham acesso ao crédito, possam produzir e garantir que os sem terra estão produzindo hoje 70% do alimento produzido hoje que vem para a mesa do povo brasileiro é produzido por pequenos e médios produtores. Então, eu acho que nós vamos voltar a governar o Brasil com muito mais experiência, com muito mais maturidade, sabendo mais as coisas que nós fizemos, aperfeiçoando muita coisa que estava a ser aperfeiçoado. Por exemplo, os quilombolas. Ou seja, cada vez que você tenta legalizar uma terra do quilombola depois que é feito um estudo antropológico, descobre que a terra era dele. Até você legalizar isso, leva anos, anos, anos. Então, é preciso você também aprovar algum mecanismo legal para que facilite isso. Porque as pessoas ficam muito tempo sem fazer nenhum investimento na área porque não têm certeza que essa área vai fazer sua. Enquanto isso, a gente está vendo o governo não querer entregar o território nosso para as multinacionais. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, é que se nós votarmos ao governo, nós acumulamos muita coisa quando somos governo e você acumula muita coisa quando você não é governo. Hoje, a minha relação com o movimento social é muito mais forte, é muito maior do que era quando eu estava na presidência da República. eu acho que esse foi um aprendizado meu e do movimento e nós vamos utilizar esse aprendizado e essa maior unidade entre nós para fazermos as coisas mais rápido nesse país. E aí, você vai ter que aprovar mudanças legais para você poder agilizar isso. Porque, senão, você vai passar mais quatro anos com o pessoal, com os índios na beira da terra lá em Mato Grosso sem ter direito à terra, com os quilombolas sem poder produzir, sem poder trabalhar porque ele não está legalizado a terra dele e sem terra continuar sendo morta. Ou seja, isso vai ter que dar um paradeiro muito sério. E aí, vamos ter que envolver a Polícia Federal, vamos ter que envolver dinheiro para que a gente possa facilitar a compra de terra e não deixar acontecer.